Primeiro vídeo de 2014, tudo bom com vocês? Eu espero que 2013 tenha sido maravilhoso para vocês, tanto quanto foi para mim. Muito obrigada por assistirem meus vídeos, muito obrigada pela troca de experiências, pelas dicas, por tudo e por vocês passarem comigo essa transição que confesso que o começo foi bem difícil. Desejo muita paz, muita saúde, muito amor, muito tudo de bom para vocês nesse ano que se inicia. Estamos nós firmes e fortes, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre transição, não é transição, eu mudei o nome. Como que era o nome? Eu esqueci o nome, é louca. Meu cabelo natural, terceiro mês. Ou, terceiro mês, meu cabelo natural, não sei. Mas é algo do tipo, vocês já estão vendo o nome que eu escolhi. Terceiro mês, primeiro mês foi, eu cortei no final de setembro, primeiro foi outubro, novembro, dezembro passado, que nós já estamos em janeiro, dezembro foi meu terceiro mês de cabelo natural. Como vocês podem ver, esse é o tamanho do meu cabelo, ele está assim, depois de três meses de ter cortado tudo. Acho que está um crescimento legal e, na minha cabeça, assim, olha no espelho, eu estou muito, muito mais feliz. Eu acho que esse é mais um vídeo para contar também o meu sentimento em relação a isso. Eu estou muito mais feliz e confesso que ainda estou neurótica, vou pronunciar por um bom tempo neurótica com esse negócio de cabelo. Assim, tudo que eu vejo de cabelo eu quero comprar, eu vejo alguma dica de cabelo eu quero comprar, eu quero ler. Eu, assim, estou paranoica. Mas eu acho que tudo isso faz parte porque a gente quer conhecer melhor o nosso fio. Porque até então eu não conhecia o meu fio, eu não conhecia o meu cabelo. Eu não sabia qual era a necessidade dele, como cuidar dele corretamente. Eu não sabia que ele formava caixas, como eu já disse para vocês. E peço desculpa, mais uma vez, que eu falei isso em um outro vídeo. E falei de uma maneira errônea que meu cabelo não tinha forma. E, putz, que burra falar isso, né? Me desculpem mil vezes por ter dito isso, porque o cabelo tem, sim, forma. Onde a civil não fala, o cabelo não tem forma. Perdão. E eu acho legal, assim, eu estou muito feliz porque eu acordo e eu penso o que eu posso fazer com o cabelo hoje. Deixa eu ver. Hoje eu só estou com algumas, eu coloquei umas trancinhas, eu só transei um pouquinho aqui, mas nada demais. Porque eu queria que vocês vissem mesmo como ele está já, o tamanho dele. Olha o tamanho, assim, sem... Ele encolhe, né? Ele está desse tamanho. Então eu queria que vocês vissem mais o tamanho do cabelo dele, o tamanho do cabelo. Por isso que eu não fiz tanta coisa. Mas eu estou muito feliz. Eu, como eu falei, acordo pensando o que eu vou fazer, acordo pensando que creme eu vou testar. Eu fico pensando em novas formas. Eu tenho que testar aquelas... As texturas, né? Twist, isso, aquilo. E vou testando. Para falar a verdade, eu acho que eu queria... Porque, assim, eu não lavo o cabelo todos os dias, não, né? Eu lavo o cabelo aproximadamente duas vezes por semana. Eu queria lavar o cabelo praticamente todos os dias, só para fazer tudo que eu tenho vontade. Só para testar todos os cremes que eu tenho vontade. Mas não. Não dá, né? Só uma cabeça. Então tá ok. É, vamos lá. O mês de dezembro eu comprei bastante coisa. Por mais que eu tenha dito que não ia comprar mais. É assim, é assim. Eu não sei. Eu não consigo cumprir a minha palavra. Gente, me desculpem. Não, minto, vai. Eu não comprei tanta coisa assim. Tiveram três produtos que eu achei. E um outro... Ah, vai, nem comprei tanta coisa. Teve três produtos que eu achei. Em casa. Naquele buraco negro do meu guarda-roupa. Eu achei. É, no meu armário. E outra minha irmã comprou. E o outro eu ganhei. Aí os outros três eu comprei. Vamos mostrá-los logo? O primeiro foi o que minha irmã... Ai, tá sujinho. Minha irmã comprou. Um ativador de cacho sem enxágue. Antifriz. Reduz o volume. Ação nutritiva. Modelos cacho. Silicone. Abrilhantador. Proteína da seda. Com filtro solar. Essa marca... Eu nunca... Ah, miopia. Essa marca eu não conhecia. Kicks. Kicks. Não conheço. Esse daqui foi R$17,50. Tá até o preço aqui. Eu não conheço. A minha irmã já usou. Ele já tá aqui, né? Já usou bastante. Eu ainda não usei. Não testei. E eu não sei se ele é bom. Tá? Se alguém souber, me avise. Então ele é um ativador de cachos. Eu não sei dele. Eu não sei muito. Ah, nem consigo abrir. Já senti a fragrância. Só sei... Bom é que ele tá aqui em casa. Outro produto... Os produtos que eu... Agora eu comprei. Eu comprei. Vamos lá. Eu comprei esse ativador de cachos da Yellow. 250ml. Eu acho que ele foi uns R$26,00, R$23,00. Eu não me recordo. Se eu não me lembro, foi na Black Friday. É isso? Eu não sei. Mas eu comprei esse daqui da Yellow. Que é o Style Curl. E molda... Ah, ativador de cachos. Não precisa falar em inglês, né, gente? Eu gostei dele. Usei pouquinho. Já usei. Eu achei que ele deixou o cabelo bem legal. Ele segurou bastante. Deixou o cachinho bonitinho. E ele é mais ou menos a mesma textura que puxa um pouco do Sebastian. Da Pochonoff Sebastian. Eu gostei bastante dele. R$26,00, mais ou menos. Ele tá sujo. Ai, nem lavei o poto. Desculpa. R$26,00, se eu não me engano. R$23,00. Algo do tipo. Comprei no Belezana Web. Outra coisa que eu comprei no Belezana Web foi, junto com essa compra, foi essa máscara. Eu gostei do nome. É Luxury Mask. Eu achei bonito. Achei luxo. Achei luxúria. Essa máscara é da Alfa Parf. É isso mesmo. Da linha Nutrition Seduction. Perdão. Nutri Seduction. Tratamento pra cabelos secos. Eu achei legal que tava escrito na descrição, que era, deixa eu mostrar, pra cabelos secos and crespos. Eu gostei, gosto quando tá escrito cabelo crespos. E ela vem, quanto? 200 gramas, pouco, 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 mas assim, pouca quantidade, basta. E eu já usei duas vezes. E olha quanto tem ainda. Achei maravilhosa essa máscara. Maravilhosa. Ela é cara. Eu acho que ela é 50 ou 60 reais. 50 alguma coisa, sei lá. Eu sei que eu peguei 30, era uma promoção. Ela não é barata não, mas assim, vale. O pior é que agora eu quero a linha inteira. Esse que é o pior. Agora outra coisinha de cabelo que eu comprei, foi também uma promoção. Esse é um óleo complexo de seda, reconstrutor para todos os tipos de cabelo. Ele é da XI. Aquela, vocês já viram essa marca? Acho que já, né? É o primeiro produto que eu tenho da marca. Ele tem 355 ml. E ele é um preço absurdo. Desse tamanho, de 355 ml, o valor acho que é 300 reais. Mas eu comprei ele numa promoção e saiu, acho que 70. 70 reais esse óleo aqui. Mas vai durar uma vida, né, gente? O cheiro é maravilhoso. Você pinga só uma gotinha e seu cabelo fica lindo. Eu passo ele para finalizar. E também já fiz aquela... Sabe aquela finalização? Óleo... Ó, 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 óleo e gel. Eu passei ele primeiro e depois passei o gel. Qual foi o gel? Aquele gel radical. Radical. É, passei ele depois. Ficou legal. Mas depois eu falo sobre isso que eu vou fazer um vídeo sobre essa finalização de óleo e gel. Então esse daqui foi outro que eu comprei. Da XI. É... 70 em alguma coisa. Vai ser na Black Friday. Ou seja, agora daí já deve estar o preço normal. Mas eu vou colocar todos os nomes embaixo, link, todas as coisas aqui embaixo. Agora os produtos que eu achei. No limbo do meu armário. Esse daqui é um ativador... Pra falar a verdade, os produtos que eu achei foram produtos que eu usei quando eu ainda fazia permanente. E... Eu não gostei. Então, como agora o meu cabelo está natural, eu penso... Vai que, né? Eu usei quando eu fazia permanente e ainda não gostei do resultado deles. Foram três que eu achei. Mas eu guardei. Porque pra cabelo enrolado eu falei... Ah, vai que minha irmã usa, né? Então eu vou deixar guardado. Como minha irmã não usou, eu achei esse daqui. Aquaflora. É ativador de cachos. Definição e forma para cabelos ondulados ou cacheados com filtro solar. Esse daqui está praticamente cheio. Meu Deus do céu. Ele é em spray. Tá? Então eu achei esse daqui. Que eu usei. Eu não gostei. Eu lembro que eu achei que ele deixou cabelo um pouquinho duro. Um pouquinho não. Acho que é muito duro demais. Se eu não me engano. Se eu não me engano. Ah, e outro que eu também não tinha gostado foi essa linha Curve Facials. É o Wind Up da Hatchkin. Esse daqui é um spray ativador de ondas. Desperte curvas preguiçosas. O spray Curve Facials Wind Up reativa as curvas do cabelo através do inclusivo. Não sei o que, não sei o que lá. Que contém cristal de açúcar e óleo de moringa. Ele é para borrifar, né? Vaporizar no fermento sobre os cabelos úmidos ou secos. Não enxaguar. Vem 145 ml, ó. Até que eu tinha usado bastante. Mas eu larguei para lá e agora eu lembrei dele. Eu estava mexendo as coisas e achei. Vou voltar a usar. Depois eu falo para vocês. E outra coisa que eu usei e larguei foi esse Nourish Coconut Milk. É da Organics. É um mousse. Cadê? Mousse suave de leite de coco. Nutritivo. Fornece elasticidade e equilíbrio. Deixa eu ver. Hidratação. Força. Como eu já coloco o que você não vai... Então, eu achei legal para passar no cabelo, para deixar o cacho. E aqui está escrito, aqui, que... cadê? Cabelos severamente danificados e crespos. Reconstrutor intenso. Gostei. Gostei. E eu não me lembro porque eu não usei. Porque ele está praticamente cheio. Ele está aqui. Não me lembro porque eu parei de usar esse. Então, esses são os produtos que eu achei e que eu vou usar. E o último produto que eu tenho para falar é um que eu fiquei assustada. Eu fiquei assustada porque ele é muito, muito bom. É o relaxante natural temporário da Capsulin. Esse daqui é o... sem química de transformação. É o controle de volume, efeito brilho molhado. Porque eles lançaram, acho que três, né? Então, esse daqui é o controle de volume, efeito brilho molhado, tá? Para vocês saberem. Para cabelos crespos e cacheados, tá? É um relaxante natural. Ou seja, ele vai abaixar o seu cabelo. Cadê? Controle de volume, efeito brilho molhado. Ele vai dar uma abaixada no seu cabelo, controlar o volume. O que um relaxante faz? Controla o volume. É isso que a gente relaxa o cabelo para deixar o cabelo mais baixo. Eu usei, eu sou com ele, e eu achei, assim, simplesmente maravilhoso. É, ele definiu... É que a essa altura, o meu cabelo já está grande, né? Então, já dá para ver os cachinhos. Porque eu estou muito feliz, dá para ver os cachinhos, gente. Será que vocês conseguem ver o cachinho? Eu vou colocar na mão aqui. Sei lá, já dá para ver os cachinhos, ó. E eu estou muito feliz, porque fica tão bonitinho. E este foi o creme que melhor definiu os cachinhos do meu cabelo. Até agora, né? É que, se bem que os outros que eu testei, o meu cabelo estava menor. Mas com esse tamanho, meu Deus, eu achei tão legal esse creme. E eu já passei, eu passei ele um dia. Aí no dia seguinte, eu só umedeci o cabelo. E no terceiro dia, também umedeci o cabelo e continua lindo. Tipo, gente... Desculpa, olha aí olhando para o espelho. Eu gostei muito, muito, muito desse creme. Esse creme eu ganhei da Rita, que faz os postos comigo de sexta. Que, aliás, duas cestas sem post, né, gente? Desculpa, férias. Ai, desculpa. Então, eu indico. Esse daqui é um produto que eu nem fiz fazer ainda, mas vou fazer em vídeo para vocês. É Relagente Natural Temporário da Capsulin. Com óleo de argã. Esse é para cabelos crespos e cacheados. Eu acho que é isso. Controle de volume e efeito brilho molhado. É este daqui. Acho que é roxo e verde. Roxo e verde. Então, guardem ele. Só para finalizar, algumas outras coisinhas que eu comprei para o meu cabelo. Esse é o lenço. Para falar a verdade, esse lenço eu ganhei do amigo secreto da família. Que eu pedi várias coisas e nisso eu pedi um lenço. Esse lenço aqui... Quem tirou foi minha mãe. Não vale. Mas eu ganhei esse lenço que eu achei lindo. Eu já tirei algumas fotos no Insta. Possei no Instagram com ele. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E eu achei ele maravilhoso. Ele é da Balonê. A loja Balonê. Eu achei lindo, 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 lindo. Eu amei esse lenço. Já usei várias vezes no cabelo. E outra coisa que eu comprei foi essa tiara que eu comprei na Acessorais. Aqui essa tiara para ficar assim. Bonita, né? De toda lantejoula. Essa é lantejoula. Não é para ET, não. Aí você põe aqui assim. Achei linda essa tiara. Eu comprei no Outlet da Acessorais. Que fica na João Cachoeira. Aqui em São Paulo. O número eu não sei. Mas eu coloco, escrevo aqui embaixo também. Para vocês. E outra coisa que eu comprei o meu cabelo. Foi para quando ele ficar um pouco maior. Ou eu não sei. Eu acho que agora essa bobeada dá para fazer. É isso daqui. Cadê? Ah, não. Esse daqui não é. Esse daqui. São os que eu já vi em vídeos de meninas norte-americanas. E eu adorei. São os Flexi Roads. Eles são tipo... Aqui sabe aqueles bigodes? Bigodias? Sei lá. Eles são mais ou menos do tipo. Mas só que você enrola o cabelo. Né? Você pega o seu cabelo. Você vai enrolar nele. Cadê? É que meu cabelo ainda está curto. Mas você vai enrolar. E vai dobrar. Ah, eu fiz errado, tá gente? Eu peguei na ponta. Deixa eu fazer mais certo. Você vai enrolar o cabelo aqui. E você vai dobrar isso aqui. Aí. Entendeu? E vai ficar algumas horas. Ou até dormir. Mas você vai fazer isso no cabelo inteiro. Tá? E aí depois você tira ele... Ah, é a forma ou caixinha. É uma forma de modelar. Eu comprei duas espessuras. Esse daqui, o que é o médio. E esse daqui, que é o pequeno. Eu comprei esses dois. Eles são da Rica. Rica, se eu não me engano. Rica? Ah, eu não sei, gente. Eu escrevi acho que no meu Insta. Mas eu comprei esses dois. Tá? E eu ainda não fiz. Porque eu tô achando que o meu cabelo tá muito pequeno pra fazer isso. Mas se bobear, dá até pra fazer. Acho que vai ficar poucas voltas. Mas eu vou testar. Pra ver se dá pra fazer com esse comprimento. E depois eu faço. Eu mostro pra vocês. Se deu ou não. Mas por que eu comprei isso? Porque eu vi na internet. Eu falei que eu achei que eu queria. Que eu devia ter. Eu devia ter. Eu comprei vários. Porque eu procurei em diversas lojas. Eu fui em muitas perfumarias pra achar isso. E quando eu vi, eu quis comprar. E comprei todos que tinham na loja. Sim, sou dessas. Guardo. Guardo pra quando meu cabelo crescer. Olha aqui. Guardei tudo numa sacola. Todos os meus flexi roads. Ah, caiu. E deixa. Mas foi isso. Esse foi o meu mês de dezembro. Eu espero que vocês tenham gostado. O meu cabelo está crescendo. E eu estou muito feliz. E eu estou ansiosa pra fazer alguns penteados pra vocês. Só vou demorar um tico. Porque eu vou testar. Eu acho que eu vou mudar a posição. Eu vou testar num fundo branco. Eu não tenho parede branca em casa. Por incrível que pareça. As paredes em casa não são brancas. E eu acho que eu vou testar com algum fundo branco. Vou, tipo, sei lá. Colocar algum pano branco atrás. Sei lá eu. Porque eu acho que fica melhor pra vocês verem. Não sei. Eu não sei o que eu vou fazer. Mas esses foram os produtos que eu comprei. Eu vou falar em breve. Vou fazer resenha em vídeo dos produtos de cabelo. E outra coisa. Mais pra frente. Me dá mais um pouquinho. Acho que quando eu tiver uns 6 meses de cabelo natural. Eu vou fazer um vídeo com os cremes que eu mais gostei de usar até então. Porque aí vai ser um vídeo melhor. Falando de cada creme. Não assim como eu faço todo mês. Meio que generalizando. Vou fazer um vídeo falando sobre cada creme. Se eu vou ver, vai demorar pra caramba. Porque eu falo, né, gente. Tá demorando já. Ah, então é isso. Muito obrigada por assistir. Todas as informações eu vou colocar aqui embaixo. Ou no blog. Ou no YouTube. E é isso. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Se vocês gostaram, é só clicar em curtir. Ou eu gostei? Gostei. Eu sempre confundo, gente. Curtir é face. Eu fico face quase que o dia inteiro. Então, curtir. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.